Galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile E nesse vídeo, pessoal, vou trazer aqui a montagem de elenco de uma formação top, tá? Pra você tá alcançando aí mais vitórias, tá alcançando também, quem sabe, a primeira divisão, né? Não é nada 100% certo, né? Que você vai pegar a primeira divisão, porque sabemos que não é fácil Mas essa formação, se você encaixar o seu jogo com ela, é bem mais provável que você consiga isso, beleza? Também porque você tá disputando em seus campeonatos, X1 com os amigos Você que já tá na primeira divisão, tá subindo aí nas ranqueadas É uma formação muito boa, tá? E no final do vídeo eu vou dizer onde ela tá Então fica comigo até o final, pra não perder essa formação E também você receber as dicas aqui que precisa ser aplicado nessa formação Pra que ela funcione da melhor maneira possível, beleza? Dito isso, também peço pra você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Deixa o likezão nesse vídeo aqui, ativa todas as notificações Para não perder os conteúdos futuros que eu irei lançar aqui no canal E mais importante também, galera A sua presença, o seu engajamento é muito importante Então deixa seu comentário aí Dizendo, né? O que você achou dessa formação O que você mudaria, o que você não mudaria, enfim Fique à vontade aí no campo dos comentários Pra dizer o que você pensa, beleza? Tamo junto, então bora lá pra formação Galera, goleiro Eu tô usando o Dida E o Dida tá me passando uma confiança extraordinária, cara Confesso pra vocês que logo quando eu contratei o Dida Naquela box que a Konami deu Foi no final do ano, foi em dezembro Que veio vários épicos O que que acontece? O Dida começou, me passou aquela Desconfiança assim Tomando cada gol besta Cada gol bobo Mas depois, cara De janeiro pra cá O homem tomou conta aqui da titularidade E nunca mais saiu do gol Já tá aí Tô jogando poucas partidas, né? Então o Dida tá com 315 jogos aí Como titular do meu time E tá jogando muito Então o que eu indico pra você, pessoal Um goleiro da sua confiança Todo mundo sabe Eu sei que a galera, às vezes Tem muitas pessoas ainda que não firmou Com o goleiro titular principal Mas eu também sei que tem muitas pessoas Que já sabem qual é o seu goleiro que rende O goleiro de confiança Então faça isso Vá no seu goleiro de confiança E bota ele aí no time Beleza? Essa formação aqui, galera É o seguinte Ela não precisa de laterais Que precisam apoiar Então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no filtro E vai colocar aqui, ó Lateral defensivo, beleza? E você vai escolher Dentre as opções que você tem A melhor opção que você tiver, beleza? Eu vou escolher aqui o Pavar Ele joga também aqui de De lateral esquerdo, né? Ele quebra um galho de lateral esquerdo Porque no momento eu tô sem lateral esquerdo Mas pra não ficar o vídeo bagunçado Eu vou colocar o Pavar aqui, vai Vou colocar o Pavar na dele mesmo aqui Que é lateral direito, tá? Então eu vou colocar o Pavar Que é um lateral defensivo Cara, dispensa comentários E quem não dispensou ele aí, né? Tá com ele ainda no time aí Então Coloca o Pavar Que é de confiança Esse carinha aqui, galera A história desse cara é o seguinte Rapidamente resumida É o Hans Sol, tá? No início do eFootball 2022 Esse cara aqui era muito, muito bugado Porque no jogo não tinha ainda Nenhuma das cartas épicas Lendárias Ou essas cartas aí apelonas Então era só jogador Carta base E jogador carryover, né? Que eram os jogadores Que a gente trouxe da temporada passada Então acontecia o quê? Que esses jogadores Carta base Rendia muito no nosso time Então o Hans Sol era um deles E era o melhor lateral esquerdo E defensivo Bugada aí Que a galera utilizava muito Nos times Galera Eu tenho utilizado ultimamente Uma dupla de zaga aqui Que tem me trazido muita confiança Primeiramente eu vou escolher Aqui Daquele nosso combo Que a gente conhece, né? Que é um lateral Um zagueiro, perdão Defensivo E um zagueiro Destruidor E eu tenho utilizado Essa fera aqui, ó Delight Delete Como você preferir E o outro Que eu mudo aqui Sempre Que eu coloco aqui É um destruidor, cara Esse cara aqui Esses dois Eu fico em dúvida Saber, cara Mas assim Eu tenho um carinho todo especial E gosto mais dele Do Kulibali Mas eu fico sempre em dúvida Entre o Kulibali e o Rudiger, cara Que os dois São muito, muito bons mesmo Mas Aqui Eu vou escolher o Kulibali, galera Que o Kulibali sempre Seve comigo aí Nos pés No The Football Então O Kulibali é o escolhido aqui Agora uma coisa Imprescidível, pessoal Que aqui Você não pode errar Nessa posição aqui Que é o volante, tá? Então o volante Tem que ser De forma Imprescidível No meu elenco No meu elenco Aqui eu tenho três opções Eu indico Qualquer uma dessas três Aqui De olho fechado Que é o Casimiro O Calvin Phillips E o Tonale, beleza? Eu vou escolher aqui Para esse vídeo O Tonale Porque É um volante só Então eu necessito Muito que esse volante Além de defender Muito bem Ele tem uma Excelente qualidade De saída de bola Uma excelente qualidade De passe E o Tonale Tem tudo isso, né? Que é o passe Rasseu de 84 Passe alto De 82 Ou seja Uma qualidade Extrema no passe Agora galera A gente vai passar aqui Para as alas, tá? O que é que eu vou procurar aqui Nas alas? Ala produtiva, né pessoal? Um ala produtiva Que tenha Muita qualidade Velocidade Versatilidade A primeira opção Que eu vou escolher É um cara aqui De bastante velocidade Que é o Chukwezi Aqui Que veio como destaque Da semana Você pode estar utilizando Aí a opção Que você desejar No seu time Você mais confiar, tá? Mas o que que acontece Eu tô usando muito Esse cara aqui, velho Tô gostando muito Esse Chukwezi aqui Tem jogado muito E ele Detalha aqui também Pessoal Ele é perna esquerda Por que eu tô colocando Perna esquerda? Porque meu objetivo Com ele aqui É cortar pro meio E chutar colocado E tentar um passo De infiltração aqui Beleza? Agora o nosso próximo Ala produtiva Que a gente vai escolher Vai ser ele aqui Pessoal Rafael Leão Tá jogando muito No meu time Jogador excelente E buscando fazer A mesma coisa Cortar pro meio Chute colocado Porque pessoal Infelizmente O jogo Ele está Muito engessado Na questão da movimentação Então Quanto mais objetivo Você for na sua jogada E define logo a jogada Melhor Porque o jogo Tá complicado E agora E agora que a gente vai Para o nosso Meio atacante Sem demora Que aqui tem que ser Um jogador Não é de infiltração Perdão Tem que ser Um armador criativo Tá? Você vai colocar Aqui no filtro Armador criativo Vai ficar mais fácil E aqui eu tenho Eu tenho utilizado E gostado Muito Desse cara Aqui Bruno Fernandes Esse cara Tem jogado Demais Pessoal Mas se você não Gostar do Bruno Fernandes Tem a opção Do De Bruyne Também tem a versão Do Neymar Que é armador criativo Você pode estar Utilizando aqui De boa E lá no ataque Aquela duplinha Artilheiro Eu sempre vou Recomendar artilheiros Velozes Que finalizam bem Então tem a opção Do Mbappé Do Rashford Do próprio Ozyman Que é muito bom Tem uma versão Do Haaland Quem contratou Haaland Há mais tempo O artilheiro Então Fica muito bom Para você ali Fazer as tabelinhas E jogadas Em velocidade Pessoal Quanto mais você Poder apostar Em jogadores De velocidade Faça isso Porque o jogo Infelizmente Tá muito engessado Tá muito preso Os zagueiros Como o Van Dijk Cara Que não tem velocidade Nenhuma Consegue pegar Um Mbappé E um Rashford Que tem Velocidades Absurdas E velocidades Muito altas E a Konami Conseguiu fazer isso aí Beleza? Para indo para o banco De reserva aqui Rapidinho pessoal Aquele combo Que a gente coloca Do centroavante Super substituto Aqui vai ser Um Zag E o Haaland Que são muito bons Aí você coloca Os pontas Também Super substituto Se você tiver Eu tenho aqui O Modric E o Sonaldo Para entrar ali Pelas pontas E aí O que que acontece? Você também vai ter que colocar Um primeiro volante Ali pessoal De reserva Porque se o Tonal Vier ruim Que é meu volante Titular Aí você tem que Substituir Beleza? Então vou colocar aqui O Casimiro Para ser Reserva E aqui A gente vai colocar Defensores Sempre procura Defensores Que sejam Versáteis Que joguem Mais de uma posição Então Para que ele possa Estar suprindo A necessidade Se um zagueiro O lateral Vier ruim É o caso Do Alaba Aqui pessoal Que joga de zagueiro De lateral E é o caso Aqui do Gevardial Também Ou do Menino aqui Timber Que joga De lateral E eu vou colocar O Timber Que é para ficar melhor Por que? Porque se vier O Pavar ruim Ou o Kulibali O Timber joga aqui E joga aqui De boa Sem perder o verão Mesma coisa É o Alaba Joga aqui E também joga Aqui Sem perder o verão Ou seja Aí eu tenho Versatilidade Beleza galera? Essas foram as dicas Desse vídeo Espero que tenham Curtido e gostado Nos vemos no próximo vídeo Até lá Valeu E fui